O SBT Manhã está no ar, com o irmão Henning e Ana Bipi Nicolau. Olá, bom dia, hoje é quarta-feira, 24 de abril de 2003, este é o SBT Manhã, com as notícias importantes do Brasil e do mundo. Comigo, minha amiga, analista em geral, bom dia, Ana Bipi Nicolau. Bom dia, irmão, bom dia a todos e vamos às notícias. O governo anunciou medidas para estimular os produtores de açúcar e álcool combustível, mas pelo menos, por enquanto, os benefícios para o setor não devem provocar redução de preço nos poços. Ainda é a preferida dos motoristas e para o álcool ser mais competitivo, o governo vai dar uma mãozinha aos produtores do setor. Dinheiro para renovar, plantar e estocar o etanol são 6 bilhões de reais de crédito para financiamento com duros mais baixos e o principal, corte de tributos, pis e copis, serão zerados, ou seja, menos 12 centavos por litro. O objetivo principal dessa redução é viabilizar condições para que o setor faça mais investimentos. Apesar do corte, o preço na bomba deverá continuar como está. A ideia é aumentar a produção de etanol com novos investimentos e, enfim, a longo prazo, dar a notícia que o consumidor há muito tempo espera. Concordando, mas o preço aí está um absurdo. Ainda mais os donos de carro flex, que há muito tempo só têm usado uma opção. E a partir do dia 1º de maio, ela deve ficar ainda mais em conta. É que a quantidade de álcool na gasolina vai aumentar de 20% para 25% e o preço deve cair cada vez mais difícil. E vamos então ao comentário de Denise Campos de Toledo. E aí, Denise, isso aí vai ter algum efeito positivo no bolso do consumidor. Irmã, depois do que aconteceu com a cesta básica, minha presença Dilma aposta muito no efeito de desonerações sobre os preços. Mas as medidas trazem alívio para os produtores e o corte de impostos até pode ter algum impacto sobre os preços, além da safra que será maior que do ano passado. Por outro lado, com mais álcool na composição, a gasolina também deve ficar mais barata. Agora o consumidor, de qualquer jeito, antes de encher o tanque, sempre deve fazer a velha conta. O etanol só vale a pena se custar até 70% do preço para a gasolina. A vantagem costuma ser maior em estados que têm ICMS menor para o etanol, como São Paulo, Minas, Goiás e Paraná. Isso mais na época de safra. Diferente da gasolina que tem o preço meio estabelado pelo governo, o etanol flutua de acordo com a oferta e as condições de mercado. Mas a expectativa é que haja algum alívio para o consumidor nos gastos com combustíveis. E veja-se mesmo, o SBC Manhã. Poderoso Barcelona leva a surra no mar de Munique, na Liga dos Campeões da Europa. Exclusivo. Nossos repórteres mostram as investigações sobre os bandidos de farda da Polícia Militar de São Paulo. PMs são presos suspeitos de execuções em Odácio e Caracuíba. Em barulhos policiais podem estar por trás de mais de 40 assassinatos. O Parlamento da França aprovou nesta terça-feira o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O casamento gay. A decisão dividiu o país e provocou protestos violentos. Milhares de manifestantes que defendem o modelo tradicional de família tomaram as ruas de Paris. Houve confronto com a polícia. Na Assembleia Nacional, a oposição tentou impedir a votação. A sessão foi marcada por tumultos e bate-boa. Irritado, o presidente da Assembleia mandou expulsar o que chamou de inimigos da democracia. A maratona de debates e votações do projeto Casamento para Todos durou quase quatro meses. Foram 331 votos a favor e 225 contra. Além de legalizar a união homossexual, a lei também autoriza a noção de crianças. Promessa de campanha do presidente de Cançó, Holanda, mas o governo, que tem maioria nas duas casas, não esperava tanta resistência. Foi a maior mudança social na França desde a poluição da pena de morte em 1981. Mas a briga entre socialistas e conservadores não chegou ao fim. Assim que o texto foi aprovado, a oposição entrou com o recurso na Corte Constitucional, que terá um mês para se pronunciar. Se o texto não for censurado, ele será promulgado pelo presidente de Cançó, Holanda. E a expectativa é que os primeiros casamentos entre pessoas do mesmo sexo aqui na França seriam realizados a partir do mês de junho. A chuva continua concentrada na faixa norte e no litoral nordestino. E a novidade é que deve voltar a chover forte entre Sergipe e Pernambuco, principalmente em Maceió. E a quarta-feira terá mais pancadas em toda a região norte, contemporais principalmente no Amazonas e no Pará. A chuva será leve em boa parte do Tocantins e o tempo fica seco no Acre. Chove em boa parte do Mato Grosso e no costante do centro-oeste o tempo seco predomina. O dia começa com frio, mas a tarde faz calor. No sul do país o sol parece o tempo ficar firme. O ar continua muito seco no interior e a temperatura da madrugada sobe um pouco, mas Porto Alegre ainda terá mínima de 12 graus. No sudeste a previsão é de sol, poucas nuvens e tempo seco. Se chover, será muito fraco no litoral. A temperatura sobe pouca coisa também e a sensação ainda será de frio, principalmente em Belo Horizonte, que terá mínima de 13 graus. Frio também em Brasília, com mínima de 12 e a máxima na parte dos 22 graus. Quem está no sul da Bahia vai sentir um pouco de frio, mas nas outras áreas do nordeste o calor continua. E o dia começa com temperaturas mais amenas, o norte, mas depois faz calor. E Matapá, máxima de 32 graus. O ex-presidente Lula será colunista do jornal mais influente do mundo, o New York Times. Lula terá um espaço mensal no jornal americano a partir de junho. A coluna será publicada em português, inglês e espanhol. O ex-presidente vai escrever sobre política, economia internacional e, principalmente, sobre políticas sociais, como o combate à fome e à miséria. O advogado Rogério Tolentino foi o primeiro réu do mensalão a apresentar recursos. Condenado a seis meses, aliás, seis anos e dois meses de prisão, por corrupção ativa e lavagem de dinheiro, Tolentino, considerado o braço de leite de Marcos Valério, pediu redução da pena. Os condenados têm até o dia 2 de maio para recorrer das sentenças. Vamos acompanhar o comentário de José Neumar e Pico, que vai direto ao assunto. E aí, Neumar e Pico? É, mano, essa maioria impressionante obtida pela defesa dos réus do Mensalão do Supremo para dobrar o tempo da apresentação de seus recursos, acende ali um sinal amarelo. Na verdade, os dois ministros que saíram durante o julgamento do Mensalão, sendo a dois carros de Ayles-Britto, votaram pela plena condenação dos réus com cateia. Não se sabe como votará o substituto de Ayles-Britto, eu digo lá, que muito menos o substituto de Ayles-Britto, que nem sequer ainda foi indicado pela Dilma. Eles não terão de votar com os seus antecessores e podem mudar tudo. Não acredito que alterar as condenações pelos crimes, mas é muito provável que as sentenças sejam mais maneiras em relação ao cumprimento das penoseiras. O pessoal não vai pegar a cadeia, não, né? É o que está tudo indicado. E venda daqui a pouco no SBT Manhã, o governo lança cartilha para orientar patrões e domésticas sobre os novos direitos trabalhistas. Denúncia exclusiva a ação de grupos de servírios formados por que a equipe da Instagram de São Paulo são dezenas de atrasos sobre investigação. Momento raro no futebol. Bairro de Munique goleia e da Olé, do poderoso Barcelona, de Lionel Messi. Uma cartilha foi lançada para orientar patrões e empregados que ainda têm muitas dúvidas sobre a ampliação dos direitos dos trabalhadores domésticos. Alguns itens da lei dependem da regulamentação, mas o governo quer manter a multa de 40% sobre o fundo de garantia em caso de demissão sem justa causa. Maria, a babá e Gisele, a patroa, estão apreensivas com as mudanças. Juntas negociaram só 30 minutos de almoço, em vez de uma hora, como manda a lei. Bom para Maria ir embora mais cedo. Se eu moro longe, aí seria melhor para mim. Gisele não abre mão de fazer tudo direitinho. É até uma segurança presente, né? Então é uma garantia para nós. E ela tem seleção. Uma cartilha lançada pelo Ministério do Trabalho tenta responder as principais dúvidas de patrões e empregados. Mas sete dos 16 direitos conquistados ainda dependem de regulamentação, como pagamento do seguro-desemprego e do auxílio-cresce. E o ponto mais polêmico é o FGDS. Hoje, a multa paga pelo empregador ao funcionário demitido é de 40%. Mas os parlamentares querem, no máximo, 10%. Governo e Congresso ainda tentam chegar a um acordo. O senador Romero Juca, relator da regulamentação da emenda das domésticas, vai apresentar nos próximos dias dois projetos de lei. Um para tratar do FGDS e das alíquotas do INSS. E outro para regulamentar o regime de trabalho, como a criação de um banco de horas. A unificação dos encargos em um só boleto já é recompensa entre governo e Congresso. E eu espero que continue avançando e não retrocedendo. Porque se o dia que não for igual ou é igual, vai ser retrocedido. Chocolate na Alemanha. O Bayern de Munique goleou o poderoso Barcelona e ficou perto da final da Liga dos Campeões da Europa. O Bayern jogou em casa e foi avançalador. Thomas Miller abriu o placar. Mário Gomes em posição duvidosa, guiou. O terceiro foi um golaço do holandês, Robben. O parça reclamou de falta de Miller no lance. Thomas Miller fechou a conta. Goleada histórica. No jogo de volta, o time Ademão poderá perder por até três gols de diferença. E vem aí uma atração da SBT que promete encantar crianças e adultos. A nova versão de Chiquititas. O elenco foi apresentado nesta terça-feira. Então conheça agora as estrelas da novela. Você tá comendo? É a primeira vez, Chiquititas. Você pode até não conhecer esses rostinhos ainda. Mas logo, logo essa turminha vai ser bem popular. Essas são as crianças que vão viver Chiquititas. Chiquititas, a nova novela do SBT. A trinta-se é uma menina meiga, romântica, sensível. Ela é ligada em tecnologia. Faz até um blog para postar fotos de acontecimentos personagens. É o governo Mônica, ele é um personagem de rua, ele é do grupo da rua. E ele é independente de tomar as decisões do grupo. Acorda, tá? Você não quer escrever no colo? Chiquititas é uma novela argentina que ganhou versões em vários países. No Brasil, fez sucesso na década de 90. Hoje é um grande dia para eles. A trama mostra a relação de uma idade das crianças que vivem em um orfanato. Elas não perdem a esperança de encontrar uma família. A história continua a mesma, mas com adaptações. Hoje as crianças vivem em computadores, em tablets. Antigamente não existia nada disso. Então nós estamos atualizando a novela, todas as situações para a fase atual. O elenco conta os dias para a estreia, prevista para julho no mesmo horário de carrossel. Não vou esperar para ver a gente na TV, sabe? A novela passando, a espetativa está dentro ao nosso. As crianças cantam e dançam em muitas cenas de uma novela com muita música. E sabe qual é a trilha sonora que vai embalar as aventuras das Chiquititas? Desde instantes no SB de manhã, policiais militares são presos acusados em envolvimento com frutos de estermínio na Grande São Paulo.